Como vocês podem copiar e colar de um documento PDF que está protegido sem ter que baixar programa nenhum, sem ter que entrar em sites porque, pelo menos para mim, nunca dava certo e eu só quebrava a cabeça. Então, deixa eu abrir aqui um exemplo de PDF que está protegido. Peço desculpas que meu computador está muito lento. Vocês vão ver isso daqui a pouco. Deixa eu tentar abrir aqui. Deixa eu dar pausa no vídeo. Pronto. Depois de alguns minutos, aqui eu consegui abrir. E aqui, como vocês podem ver, tem uma visão que o PDF está seguro e eu não posso copiar. Eu vou tentar aqui. O copiar está bloqueado. E se alguém tentar dar Ctrl C e vir aqui e colar, não dá certo. Então, o que eu descobri? Fuçando aqui. Deixa eu fechar. Se eu abrir esse PDF no navegador, no meu caso aqui, o Google Chrome, olha só o que dá para fazer. Espera abrir. Acho que vai. Está muito lento. Uma coisa que está feia. Deixa eu dar pausa no vídeo de novo. Pronto. Abri aqui no meu navegador. É o mesmo documento, naquela hora. E o que você faz para você poder desbloquear? Você vem aqui, como se você fosse imprimir. E daí você escolhe para salvar como PDF. Se você não tiver aqui como padrão, pode alterar aqui. E daí você salva. Salvar na área de trabalho mesmo. Exemplo 2, por exemplo. Pronto. Agora eu pego e abro esse PDF. Será que abre? Está indo. Pronto. Aqui. Exemplo 2. Como vocês podem ver, já não tem mais aquele seguro, daquela hora. E quando você clica para copiar, está totalmente livre. Então, copiei. Venho aqui. Colo. Normal. Sem nada me impedindo. Bom, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado. E obrigado por ter assistido.